Gente, você tem que bater palma pra quem é feio. Ó, ele aqui é feinho, vai na minha frente, sabe? Ele é feinho. Mas como era que você ia destrinchar se tinha alguém bonito? Se não existisse o feio? Pra você ser bonito, gente, tem que ter o feio. Pra botar o feio perto do outro, diz aquele é mais bonito. Aí apareceu a boniteza. Mas, se não existisse nenhum feio, você também não era bonito nunca. Pra você destrinchar que você é bonito, teve que existir ele aqui. Como ele é feio, olha as perninhas de saracura. É, gente, aí você descobriu o segredo da boniteza, né? A bonitização existe ele aqui, porque existe uma pessoa feia assim que nem ele. Por isso que eu sou bonito perto dele. Mas se tirar ele e chegar todo mundo igual a mim, aí você nem sabe quem é bonito e quem é feio, porque tá tudo bonito junto. Aí quando chegar um feio, você diz aqui, ah, o feio chegou. Aí você destrincha o bonito e o feio. Gostou da melodia? Gostou da melodia? Gostou da melodia?